E aí, cachorreiros e gateiros! Por acaso você tem uma caixa de brinquedo pro seu cachorro, pro seu gato? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Luísa Cervenca, terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje a gente vai falar sobre essa tal, dessa caixa de brinquedos. Será que é necessário ter uma? Melhor, não! O que tem que ter nessa caixa? Como construir uma caixa dessas? Mas antes eu quero saber, você tem uma caixa de brinquedo pro seu cachorro? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra se avisar do próximo vídeo, e deixa aquele like que a gente adora pra que esse vídeo vá pra mais pessoas. E hoje eu vou chegar chegando, já te falando que caixa de brinquedo, essas que a gente pega, uma caixa dessas organizadoras e enfia todos os brinquedos possíveis e imagináveis do seu cachorro ou do seu gato dentro, não é bom. Sabe por quê? Ela fica ali no canto, às vezes você tira um brinquedo, às vezes o cachorro vai lá e pega outro, normalmente ele sempre vai pegar o mesmo brinquedo, porque vai ser o favorito dele, e vários brinquedos vão ficar ali em desuso, tantos cachorros precisando de brinquedos sem poder ter um. E o seu cachorro com um monte de brinquedo em casa sem usar. Você sabe que o motivo dele não usar todos os brinquedos é exatamente pelo fato de ter uma caixa de brinquedos. Não importa qual seja o tamanho dessa caixa, sempre aquele brinquedo novo que vem num pacotinho com cheiro diferente, vai ser sempre muito mais legal do que qualquer brinquedo que vai estar lá na nossa caixa de brinquedo. Por que isso? Porque assim como nós, cães e gatos adoram uma novidade, descobrir o que está acontecendo por ali. Então, algo novo, algo que não estava na visão dele há muito tempo, vai ser muito mais interessante do que estava ali na caixa. Ah, Luiz, então quer dizer que não é pra ter caixa de brinquedo? Eu tenho que pegar a minha caixa de brinquedo e os meus brinquedos e jogar tudo fora? Calma, calma, calma. A gente pode e deve ter uma caixa de brinquedo, mas em outros moldes. Na verdade, a gente tem que ter sete caixas de brinquedo. Não precisa ser uma caixa enorme, tá? Em cada caixa a gente pode ter ali de dois a três brinquedos. Não precisa ser aquela fabulosa caixa de brinquedo. Vamos com calma. Eu prefiro que você tenha sete caixas de brinquedo com brinquedos diferentes em cada caixa do que você ter uma caixa lotadaça de brinquedos. E por que sete caixas? Porque nós temos sete dias na semana e o cachorro começa a perder o interesse quando você tem todos os dias o mesmo brinquedo. Pra garantir que aquele brinquedo seja novidade, eu vou apresentá-lo no máximo uma vez por semana. Por isso, eu vou ter sete caixas por semana. E daí, em cada caixa eu vou colocar o dia da semana. Então, eu vou ter a caixa da segunda, da terça, da quarta e assim sucessivamente. Dentro de cada caixa eu tenho que ter pelo menos um brinquedo recheável, um mordedor e daí vai depender do cachorro. Pode ter uma pelúcia, pode ter um tabuleiro, enfim. Aí vai depender de caso a caso. Mas minimamente um mordedor e um brinquedo recheável, aqueles que o cachorro, você coloca a comida dentro e o cachorro tem que ir tirando aos poucos, tem que ter. Ai, Luísa, mas isso custa muito dinheiro. Eu vou ter que ter sete dispositivos diferentes, sete mordedores diferentes. Eu vou falir. Olha a desculpa vindo à tona. A gente tem a nossa playlist de Do It Yourself, onde eu ensino a fazer muito mais do que sete dispositivos pra você rechear com a comida do seu cachorro. Então, nada de desculpa. O link da playlist vai estar tanto aqui em cima quanto na descrição do vídeo. E por falar em mordedor, a gente já fez um vídeo sobre isso que eu também vou deixar aqui em cima no card e na descrição do vídeo. Porque afinal, mordedor não precisa ser só esses que você compra em pet shop. Tem muita coisa que a gente tem em casa e que você nem imagina que pode ser um mordedor. Então, falta de dinheiro não é desculpa. Na verdade, a gente tem que ter boa vontade e disposição pra fazer as coisas pros nossos peludos. E isso é pra cachorro. Quando a gente fala pra gato, dentro das caixinhas tem que ter um dispositivo alimentar e também tem que ter uma brincadeira de caça diferente. Como cada dia da semana eu vou ter que ter uma coisa diferente, organizar nas caixas é a melhor das opções. Mas se você quiser colocar num cesto, numa sacolinha, fique à vontade. O importante é não deixar todos os brinquedos num mesmo local pra que a gente recicle todos os dias. O que é da segunda, eu só vou oferecer na segunda. O da terça, só na terça. E assim sucessivamente. Então, o que é da segunda, eu não vou deixar até terça. Eu já retiro antes de dormir. Pra que no dia seguinte eu sempre tenha uma novidade. E pra que o cachorro ou o gato tenha mais interesse em interagir com aquele brinquedo ou com aquele objeto. Mas e aí? Você tem uma caixa de brinquedos aí na sua casa? Como que ela funciona? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima! Tchau, tchau!